Olá! De surpresinha de novo, cá estou eu e vim dar um recadinho. E, como sempre, deixar gravado para que mais pessoas acessem a minha inspiração do momento. O que eu trago para vocês hoje é a palavra foco. O que significa a palavra foco? Ela traz um sentido de definir um caminho, de olhar numa direção, de dar atenção e concentração a uma ideia, a algo. E nós temos que ter isso como uma prática na nossa vida e existência hoje, para que a gente possa concretizar, materializar e trazer o poder cocriador em tudo aquilo que o nosso coração nos conduz. Porque as boas ações, as boas formas, a construção da nossa vida depende do foco. Se nós não temos foco, nós nos distraímos facilmente e nos deixamos levar facilmente a mudar, às vezes, a nossa forma de ser e até perder a essência dos nossos objetivos, os quais nós realmente desejamos realizar e concretizar. Então, eu estava pensando agora em elaborar a programação da primeira cerimônia dhármica, a primeira celebração dhármica que eu vou fazer no domingo, agora, presencialmente aqui em Curitiba. Aliás, vai ser lá na Estância Buda Gautama, em Balsa Nova. E estava me organizando para sentar no meu computador e organizar, materializar essa nova forma. E aí me veio a palavra foco, né? Entendendo que nós vamos ter que ter um foco específico para que a gente viva em Dharma. Dharma é a dádiva da vida. Dharma são todas as coisas boas que nós colocamos, assim, como uma ordem interior de nos estar aberto a receber do divino. Então, o Dharma é o soma, é o pósitum. Soma de quê? De tudo aquilo que a gente já fez de bom. Tudo que a gente está vivendo em Dharma hoje corresponde às nossas ações do passado. Corresponde a tudo que fomos, a tudo que fizemos, e a tudo que nos dedicamos, né? E a tudo que construímos, então, dentro de uma positividade mais elevada, de algo mais elevado e expressivo na nossa vida, e que marcou a nossa vida de forma positiva, ou contribuiu e marcou a vida de pessoas ao nosso redor. Nós vivemos em Dharma quando nós temos um acúmulo de ações positivas. Baseadas no quê? No foco, na atenção concentrada, que é conduzido através dos nossos valores divinos. Quais são os nossos valores? Quais são as nossas metas? Quais são os nossos propósitos? Os nossos objetivos? O que nos move dentro desta experiência humana, né? Então, a cerimônia dhármica, a celebração de cerimônia dhármica, que eu vou fazer no dia 30, ela vai ter um pouco desse conteúdo. Porque as pessoas precisam entender, né? Que nós todos precisamos entender que às vezes a gente deseja coisas boas na vida, mas as coisas boas é que nos encontram, que vêm até nós, numa comprovação de assertividade, de um caminho traçado, de uma vida dedicada, de uma vida demonstrada nos divinos valores. Então, é sobre isso que nós vamos conversar, que nós vamos elaborar esses conceitos, e vamos trazer essa reflexão profunda para todas as pessoas que estiverem junto comigo lá na cerimônia dhármica, na Estância Buda Gautama, no domingo, dia 30, às 15h30, ok? Eu vou tentar... As pessoas sempre perguntam, Josi, mas e nós que estamos longe? Vamos gravar esse conteúdo? Vou tentar gravar, deixar gravado, disponibilizar, e talvez até, quem sabe? Eu nunca gosto de prometer, porque existem variantes de internet, de sinal lá no município, então, às vezes a gente tem um bom sinal e às vezes, de repente, muda. Se tiver um bom sinal, se tudo estiver certinho, eu até essa parte do conteúdo, essa parte reflexiva, para ajudar todas as pessoas a meditarem, para que a pessoa possa sair do karma, que é o karma é o quê? De forma muito simples, o karma é, puxa, por que as coisas não dão certo para mim? Isso é karma, a pessoa está vivendo em karma. Quando ela está dizendo, nossa, tem uma coincidência, uma sincronicidade na minha vida que as coisas estão fluindo, estão dando certo, então, ela está colhendo a plantação, a semeadura que ela fez ao longo de uma vida e existência de ações, pequenas ações, porque, na verdade, quando nós vivemos em Dharma, nós vivemos no pósitum, e o pósitum, como eu disse agora há pouco, é o acúmulo de boas ações, que levaram a nossa vida num patamar mais elevado ou influenciou a vida das pessoas que estão junto de nós a algo melhor. Então, a gente vai, com boas ações, vamos pensar assim, que cada pensamento nosso é uma boa ação, que cada intenção que a gente leva no desejo de que alguém tenha algo bom ou conquiste algo bom é um pósitum, é uma boa ação. E cada boa ação, um sorriso para alguém na rua que você vê que, às vezes, a pessoa não está bem e você cumprimenta e sorri, a pessoa se surpreende, nossa, o que que essa pessoa está me olhando, está me cumprimentando, mas você está emanando algo bom para ela. A forma como a gente trata as pessoas que dão suporte para a nossa vida, isso é pósitum. a forma como a gente trata todas as pessoas que fazem parte da rede de vida, da rede de apoio da nossa existência, todas. Todas as pessoas que fazem parte da rede de apoio. Até as pessoas que coletam o nosso lixo fazem parte da nossa rede de apoio. As pessoas que trabalham no nosso condomínio são rede de apoio. As pessoas da nossa família são rede de apoio. Os amigos são rede de apoio. Os vizinhos são rede de apoio. Todas as pessoas são rede de apoio. As pessoas que trabalham conosco, que nos ajudam a crescer, são rede de apoio. E essas pessoas, elas merecem de nós o quê? O nosso máximo respeito. Jamais a gente levanta a voz com essas pessoas. A gente, quando tem uma queixa, a gente não direciona isso com maldade, com uma energia ruim, com uma energia de carga, negativa. Não. A gente tenta ser o melhor da nossa experiência de vida. Pelo menos, é isso que eu penso. Às vezes, a gente escorrega. Pode ser que, às vezes, a gente escorregue. Mas, a pessoa de caráter, a pessoa que já está, que já tem essa consciência de que nós somos um, de que nós somos um, tudo ao nosso redor, pertence a uma única expressão. E que a gente está, a cada momento, emanando energia, e recebendo energia. e que nós temos uma troca contínua e mútua na existência, e nós estamos construindo esse Dharma. Nós estamos distribuindo ações positivas, expressão positiva, de elevada condição, uma energia que emana de nós, porque nós somos a luz do mundo. A frase de Jesus, né? Eu tenho essa frase há muito tempo comigo, porque Jesus trouxe, ao longo da minha vida, momentos que eu passei. Eu tenho uma história pessoal. As pessoas acham que, né, eu estou aqui, que é tudo sorrisos para mim. Não, eu estou numa condição humana, eu tenho uma carga, eu tenho uma história, né? de momentos muito difíceis, de grande esforço, de superação, e que foram para mim grandes momentos que eu entendi que Jesus dizia assim, essa é mais uma prova de fé que você está vivendo, e vamos ver como é que você se sai, né? Então, ele me dava uma frase, coloque essa frase no teu dia a dia, eu sou a luz do mundo. E quando as frases, são inúmeras frases, eu tenho uma lista infindável de mais de 25 anos de frases que Jesus me trouxe. Então, ele me mostrou sempre o lado bom que estava dentro de mim, que eu precisava enaltecer e trazer a luz da consciência, apesar das dificuldades, dos desafios, que eu provavelmente escrevi do meu script ao descer a terra mais uma vez, né? Então, a gente tenta ser o melhor nessa expressão com todas as pessoas ao nosso redor, e a gente mede os pósitos da vida nas pequenas ações, nos olhares, nos pensamentos, nas palavras e na vibração que a gente emana o tempo todo na existência. Então, fica aqui registrado que nos domingos, dia 30, às 15h30, na Estância Buda Gautama, eu vou estar iniciando, fazendo pela primeira vez na existência uma cerimônia dhármica, né? Trazendo esses conceitos, a ressignificação de nós não estarmos mais vibrando nas frequências baixas dos pedidos que a gente quer que aconteça, das reclamações de tudo que não alcançamos, dos apelos que queremos, né? A gente vai fazer programação, vai trazer uma consciência para a gente fazer a programação anual, como a gente fazia antes, sim. Mas, primeiro, com esses conceitos do Dharma e os conceitos do pósitum a ser alcançado na existência, para que as pessoas entendam que elas são a própria e nítida expressão do poder do agora da sua vida. Que ela, se não fizer da forma correta, se ela não vibrar positivamente, se ela não entender o poder que ela tem na existência, nas mínimas coisas, a vida dela vai continuar como está. e nós temos que dar esse salto quântico, nós temos que construir e cocriar de uma forma muito positiva a nossa vida hoje, porque esta é uma das mais belas oportunidades que Deus nos deu, como a gente poder estar na Terra hoje, num momento de transformação tão profunda, né? Da grande ressignificação do planeta escola para o planeta de maestria divina, que é como a gente vai viver e a gente está, assim, de forma humana, vamos falar agora, né? A beira de muitos acontecimentos aí que estão bombando, né? Aqui e lá e a gente acredita na justiça, a gente acredita na condição divina da existência e nós vamos ser fortes aí para que as revelações que estão por vir e a mudança de sistema que nós vamos viver de vida possa estar trazendo mais regeneração ainda do que qualquer outra coisa, tá bom? Como eu disse, era rapidinho que eu passava por aqui, agradeço a audiência de vocês porque repentinamente a gente aparece e daí tem 100 pessoas ouvindo a gente e a gente fica surpreso disso, né? E aí a gente fica mais ainda com o coração quentinho, tá? Então agradeço vocês, um excelente final de domingo aí, final não, a gente já tem bastante horas ainda pela frente, mas fiquem ligados, aqueles que puderem estar presencialmente comigo lá, vão, que vai ser maravilhoso e a gente vai, quem tiver junto lá no presencial, vai alavancar essa energia para o mundo, porque nós fazemos por amostragem um trabalho e nós temos certeza que os mestres vão conduzir as pessoas certas para fazer essa base de luz que nós precisamos cocriar e multiplicar nesse mundo cada dia mais. Fica gravado aqui para que você possa assistir desde o começo, quem chegou agora e fique ligado que a gente vai estar conversando sempre. Deixa eu dar uma notícia, já decidi, logo vou anunciar a data da imersão da Ordem de Arcanjo de Miguel, quem for terminando, eu vou dar mais um tempo ainda, calma, aqueles que não compraram no primeiro dia, eu vou dar um tempo dessa imersão para dar oportunidade de todas as pessoas, pelo menos o grande volume que adentrou na Ordem de Miguel, que tiverem interesse porque eu estou recebendo mensagem já de fazer a imersão pessoal comigo na Estância Buda Gautama, eu logo, logo daqui uns dias eu vou estar anunciando essa data com antecedência para você poder receber essa data com antecedência para você poder se programar para você vir à Estância Buda Gautama e a gente adentrar de forma profunda e realizar a iniciação da Ordem de Miguel individual não, mas pessoal, comigo lá, numa grande dispensação junto dele. Tá bom, pessoal? É isso por hoje, um grande beijo no coração de todos, muito amor, muita luz e a frase que eu quero deixar, vamos cocriar, elevando a nossa frequência, elevando a nossa vibração, respira fundo aí, eleva teu pensamento ao alto e tira agora, afasta delicadamente todas as formas pensamento que estão com você, que estão na tua mente agora, respira fundo, solta, dizendo assim, eu esvazio a minha mente. mais uma vez, respira, solta bem devagar, eu esvazio agora a minha mente. Mais uma vez, eu esvazio agora toda a minha mente. Agora, de olhos fechados, coloque Jesus, aqueles que amam Jesus, aqueles que louvam a este ser, o nosso cocriador supremo, imaginem Jesus na sua frente, Jesus sorri para você, emana todo o seu amor e ele diz para você, meu filho, minha filha, meu ser. Repita comigo, eu sou a luz do mundo. Três vezes. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Repita isso até que você possa sentir paz no teu coração. A hora que você repetir isso e sentir paz, isso trazer leveza, paz, serenidade para você, você está na frequência que Jesus te pede para que você se sinta a mudança desse mundo, para que você se sinta a luz do seu mundo, para que você sinta-se a luz do novo amanhecer, para que você se sinta o verdadeiro cocriador em existência, para que você abasteça seu coração com toda a positividade, trazendo leveza, segurança e a certeza de que o mundo que nós sonhamos já está batendo a nossa porta. Eu sinto isso. e eu desejo do meu coração no fundo do meu coração, aqui junto com o Deus Aquanin, minha casa é toda assim, aqueles que louvam o meu coração, que preenchem o meu coração de luz, fazem parte do meu lar. eu desejo muito amor para todos os corações desse mundo. E a cerimônia dhármica que a gente vai realizar, ela está sendo inspirada para mim pela grande Mestra do Amor Maior, Mestra Rovena, Lei de Rovena e Lei de Nada, da Grande Fraternidade Branco Universal. E claro, não podia deixar a minha Grande Mãe, a Senhora de Vênus, porque eu sou de Vênus, foi de lá que eu vim. Então, um grande beijo para vocês, um grande beijo para vocês no coração e esse beijo cheio e repleto da força e o poder do amor de Jesus para que vocês tenham um excelente domingo. Não ia fazer essa parte final aqui, mas eu senti, eu senti aqui, eu só ia dar o meu recado e dar um beijo e sair, né? Mas eles não deixaram. Eles, eu estou sentindo Jesus muito forte aqui e Deus Aquanin está junto comigo, Mestra Rovena, os senhores do amor maior, Arcanjo Metatron, todos eles, eu estou alinhadíssima com isso agora. Então, tudo que está no meu coração, que desabroche no seu e que desabroche para ficar, né? Para permanecer. Beijo, gente. Beijo, 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 beijo infinito, com muito amor, com muita luz e até breve.